Olá pessoal, aqui é o professor Dog que está falando. Eu estou aqui agora com o meu aluno surf, pode observar lá no canto, certo? Lá no finalzinho, a 12 metros meu, eu estou utilizando aqui uma corda longa, certo? E na minha mão eu tenho o clicker e o petisco. Então quando ele está afastado de mim, que eu o chamo e ele vem no gás, ele realmente ganha um bom pedaço de frango, ok? Vamos ver agora. Sofie, aqui, Sofie, aqui, aqui, isso, chegou, clicou, peguei aqui, também aqui, aqui do lado, e paguei, né? Observe que eu dou a ele um pedaço assim, generoso, está vendo? Realmente para mostrar a ele que é bem legal, né? Posso até dar um reforço novamente, mais um pedaço. Então toda vez que ele vem, quando eu o chamo, ele ganha um pedaço generoso. Quando ele está afastado de mim, que ele vem, mesmo se eu chamar, certo? Então ele ganha um pedaço, mas um pedaço menor. Então ele vai se condicionando com isso, ok? Então essa é a dica do professor Dog para hoje, certo? E visite a nossa fanpage no Facebook, professor Dog. Se gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no nosso canal.